O homem com a minha luz, silêncio e você, eu vou descansar Quando o crente está firme, ele passa pela palma cantando Quando o crente está firme, ele passa pela palma cantando Se cair em volta, eu não tenho luz, eu vou descansar Quando o crente está firme, eu vou descansar O meu passado vai ficar lá atrás, a pergona vai ficar lá atrás A palestra vai ficar lá atrás, a palestra vai ficar lá atrás Você não tem variations pela palestra não A palestra vai ficar lá atrás, o meu passado vai ficar lá atrás O meu passado não tem chilly calor, o meu passado Eu não sei qual é a sua profissão Mas vai prosperar Vai prosperar Vai prosperar Mas não me esqueça que foi o Senhor Um dia ele vai para a oferta doçada Diante da presença do Senhor A glória é nele A glória é nele